Ainda mais que errado. Porque todas as torcidas, inclusive de supostos aliados, estão votando para eliminar o Davi no sigilo. Está uma mobilização impressionante, Lucas Fazio. Vamos ver as enquetes, para a gente ter essa noção? Primeiro a enquete do UOL, vamos ver como está o clima na enquete do UOL. Olha aí, quem diria Alane com 1%, o Davi com 36,67% e o Michel com 62%. Pode parecer assim, ah não, está com quase o dobro, sei lá o quê. Quando a gente fala em Davi e Michel, isso aí, meu amigo, é uma diferença ínfima e que tende a diminuir daqui para amanhã. tende a diminuir muito o Lucas Fazio, muito. Sim. Não, eu concordo. Eu acho que a torcida está muito, eu vejo nos comentários da torcida do Davi, muito confiante. Ah, não tem chance dele sair para o Michel, mas tem chance sim. O Michel pode, e isso ia causar uma coisa muito louca no jogo. O Michel ficando e o Davi saindo. E a gente que gosta de coisas... Nessa semana. E a gente que gosta de movimentações, se sente até um pouco atraído. por esse cenário, para entender o que vai acontecer. Então, eu acho que tem gente que também está interessado no que pode acontecer. Ah, vamos tirar logo esse favorito. Ah, o prêmio já estava na mão dele. Vamos desenhar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem esse interesse também do curioso que quer votar no Davi para poder ver a casa se mexendo também, sabe? Vamos ver o votalhado. Cadê o votalhado, Eliel? Põe na tela aí o votalhado. O votalhado é um agregador de enquetes de toda a internet. E nele está uma diferença um pouco mais eloquente. A gente vê aqui quase 70% para o Michel na média ponderada. 25%, quase 26% para o Davi. E 5,26% para a Alane. No sistema aqui de médias também de apostas que o votalhado faz, quem está pagando menos é o Michel. Quer dizer que tem mais chance dele sair neste exato momento. Mas, ó, está pagando 5,50 o Davi, hein? Se sair, o cara faz uma grana. Quem apostar na saída do Davi aí, eu sei não, hein? Eu sei não, hein, ô Lucas Pazinho. Eu acho que vai dar problema este paredão. A minha humilde opinião. Não sou o dono da verdade, mas dificilmente eu erro. Tá bom? Pazinho, vamos conversar com o público? Eu queria convidar todo mundo a deixar o like, a se inscrever no canal, a nos mandar um salve aí. E vamos ler alguns superchats para começar a nossa manhã muito animada aqui de Central de Clás. Rodrigo Mineiro. Chico, a Leide seria irmã gêmea amada à Vitube? Qual o seu humilde opinião? Eu acho que não. A Vitube, ela fazia um jogo interno muito mais... Como que eu posso dizer? Muito mais fluido que a Leide, né? A Leide é firme, vai lá e tal. Não, não, acho que não. O que mais? Daniel Miaghi, Chico. Se o Davi conseguir se safar desse paredão, ele já se tornará um Arthur Aguiar, Juliette e Amanda, um favorito consolidado? Eu acho que não, Daniel. Eu acho que o Davi só vai enfrentar a bucha daqui até o final da temporada, porque está polarizado. E diferente de outras temporadas, tem mais participantes com torcida e tem mais gente mobilizada contra ele. Ano passado não tinha uma mobilização contra a Amanda. Não tinha uma mobilização contra o Arthur Aguiar. Eles meio que tinham tomado conta da situação. E a gente viu no BBB da Juliette que a torcida da Juliette chegou com tranquilidade na final porque eliminou o Gil do Vigorante, que era quem tinha a segunda maior torcida. E aí resolveu aquilo antes. Se junta todo mundo contra o Davi, eu não estou seguro de que o Davi chegue na final. Não, eu acho que nesse momento tem mais chances do Davi não ganhar o prêmio do que ganhar. Ele tem muito o que enfrentar ainda. Tem muitos participantes lá. Tem rivais mais fortes ali para ele cair num paredão de repente e ser eliminado. O Davi está cada vez menos com chance... Então, assim, falar que o Davi é o favorito hoje, talvez o favorito da torcida. Mas está muito difícil realmente para o Davi. Acho que ele está mais distante do prêmio do que já esteve. Ainda mais depois que saiu o Rodriguinho e a Vanessa. Exato. Eu acho que parte do público perdeu o referencial de quem detestar. e muita coisa está sobrando agora para o Davi. É a minha impressão. O que mais? Vamos ver mais um superchat. Chico e a Fernanda com o ciúme da Pitel com o Buda. Alessandra Vasco da Gama. É, nós vamos conversar já já sobre isso. Sobre todo esse imbróglio envolvendo o Buda bagunçado. A Pitel, a esposa que está com 10 vezes mais seguidor que o Buda.